E olha, esse clima junino contagia todo mundo. Lá em Mucajaí rolou até um aulão de zumba especial com o tema promovido pelo Centro de Convivência da Juventude da Assembleia Legislativa. Veja agora como foi esse momento na matéria da Bruna Gomes. Forró, animação e muita dança. Esses foram os ingredientes de mais um aulão junino de zumba. O arraial especial foi realizado pelo núcleo da Assembleia Legislativa de Roraima em Mucajaí e pelo Centro de Convivência da Juventude. Carmen é aluna assídua da zumba. Há dois meses ela começou a participar das aulas e tem sentido os impactos positivos na saúde e principalmente no emocional. Na minha saúde mental foi muito bom porque há sete meses eu tive uma grande perda e aí me caminharam para, tanto a psicóloga como a minha amiga Leila, né, que agora faço parte da coordenação, pediu para me vir, para me sentir melhor. E assim, foi muito bom. Eu consegui me soltar mais um pouco e estou me sentindo bem. A zumba é uma das muitas atividades esportivas e culturais ofertadas pelo Centro de Convivência da Juventude em Mucajaí. Hoje nós estamos aqui em Mucajaí ofertando diversas modalidades esportivas e culturais também. Aqui nós temos hoje o Karatê, o Jiu Jitsu, a Zumba, né, que é hoje o nosso foco, o nosso centro principal, né, hoje a gente está trazendo para Mucajaí a Zumba Junina. Então, assim, é um momento de muita alegria, diversão para toda a comunidade e a gente está tendo uma participação muito efetiva da comunidade. As aulas de Zumba ocorrem duas vezes na semana. A professora Ana Valéria é uma das quase 80 alunas que participam da modalidade e se dependesse dela, tinha Zumba todos os dias. É muito importante um entretenimento como esse, né, essas iniciativas feitas pelas colégios, né, daqui de Mucajaí, porque a gente estava precisando mesmo, né, atividade física, é ocupar a mente, ainda mais nessa pandemia, né, especialmente para essas senhoras, donas de casa, professoras, alunas. Então é muito importante para mim. Passos animados e bastante calorias queimadas. A Zumba é uma atividade física que auxilia na perda de peso e no ganho de saúde. Segundo o professor Romário Vieira, além de fazer bem para o corpo, as aulas fazem bem para a mente. O foco aqui também, além de perder calorias, também trabalha a ansiedade muito, a depressão, o anônimo das pessoas, né, além de estar perdendo calorias através da dança de uma forma diferente, de uma forma introvertida. As aulas são ofertadas gratuitamente. Quem for morador de Mucajaí pode se inscrever no núcleo da Assembleia Legislativa de Roraima do município, que fica localizado na Avenida Padre Silvestre, 460, centro de Mucajaí. As aulas de Zumba acontecem todas as segundas e quartas-feiras, das seis e meia da tarde até as oito da noite, na quadra da Escola Padre José Monticone. O clê do Centro de Convivência da Juventude de Mucajaí também oferta aulas de jiu-jitsu, balé, judô, futebol, futsal e fanfarra.